E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e o que eu vou falar agora parece zoeira, mas não é. É muito sério. Apareceram mais 3 recalls no Onix Plus. Olha só, e um deles é muito sério e muito importante. Então a gente vai falar mais detalhes sobre esses recalls nesse vídeo. Então, deixa aquele like, me segue no Instagram, arroba, mafia, underline, automotiva. Se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Certo, vamos começar falando dos recalls que são menos urgentes. Primeiro, o recall do chicote do LED que ilumina as letras ali do câmera. Dizem que dá alguns problemas ali e tudo mais no chicote e simplesmente para de acender. Então imagina, você tá ali no escuro, alguma coisa assim, você não consegue ver qual posição tá o câmbio ali e não é legal, né? Por mais que tenha ido no painel, o certo é ter iluminação ali, tem que funcionar, então tem que ter um recall pra resolver esse probleminha. Certo, e o segundo recall já é mais grave, é sobre a numeração do motor, que simplesmente não bate com o documento. Então imagine, você tá lá com seu carro novo e cai numa blitz. O policial pega o documento e vai ver lá que o número do motor não bate com o número que tá no documento. Então eles gravaram errado a numeração no motor. Isso pode gerar uma série de transtornos. O policial pode achar que você trocou o motor do carro, ou que o carro é roubado. Então realmente é uma coisa que precisa ser corrigida o quanto antes. Lembrando que a numeração do motor eles vão manter assim, eles vão trocar somente no documento. Porque, obviamente, no documento é mais fácil de trocar. Certo, e agora o recall mais urgente e até mesmo o mais inacreditável. Mesmo depois de ter todos aqueles problemas com o motor explodindo e pegando fogo, tem mais um recall de vazamento de combustível. Só que não é lá na frente, e sim lá atrás. Então a princípio nós não temos nenhum caso do carro que pegou fogo por causa disso. Mas nós temos casos e vídeos de pessoas que tiveram vazamento drástico de combustível ali. Tipo, muito mesmo. Eu estou colocando aí na tela para vocês verem. Então dá para ver que está vazando bastante combustível por um Y que tem ali embaixo. Onde eles chamaram lá no recall para substituir essa parte aí, porque diz que estava fora do especificado. Mas aí eu fico me perguntando, como que eles não viram que estava fora do especificado antes? Só viram depois que o carro já estava sendo vendido. E para aproveitar que eu ainda estou com o Onix, que eu usei para fazer o vídeo do review, eu vou mostrar para vocês como que é ali embaixo, só para vocês terem uma noção e visualizarem as mangueiras de combustível. Bom, estamos aqui com o Onix, vou mostrar onde é que está acontecendo esse vazamento de combustível. Aqui, na parte de trás, do lado esquerdo. Está vendo que tem algumas mangueiras aí de combustível? É nessa região que está acontecendo o vazamento. Então não dá para saber se o engate rápido ficou muito baixo, até porque eu acho que não precisaria ter esse engate rápido ali. Então é por aqui que acontece o vazamento de combustível. Bom, nesse pedacinho que eu mostro ali, não dá para perceber nada de errado, até porque parece que esse Y que dá o defeito fica mais para cima ali, né? Aí embaixo só tem aquela conexão que eu mostrei. E eu acho que aquela conexão não ia chegar a roscar lombada, alguma coisa assim, a chegar a estourar e vazar tanto combustível como aconteceu no vídeo. Até porque a grande maioria dos carros por aí tem essa mesma conexão, no mesmo lugar, e não é comum acontecer esse vazamento. Então, se você aí tem um Onix, leva urgente para fazer esse recall, porque pode sim ser muito perigoso. E caso você tenha comprado o seu Onix usado ou muito novo, que talvez já tenha vindo com o recall feito, para você saber se precisa ou não vazer esse recall, é só você entrar no site da Chevrolet e colocar o número do chassi do seu veículo. Lá ele vai falar se você precisa ou não vazer o recall. É isso aí, esse foi o vídeo. E a gente fica bem triste com isso acontecendo, mas provavelmente ter resultado de uma marca tentando lançar um carro o quanto antes, sem fazer muitos testes, resultou em todo esse problema, né? Mas diga aí embaixo nos comentários o que vocês acharam de toda essa situação. E junto com o seu comentário, deixa aquele like no vídeo, para que eu possa trazer mais vídeos assim como esse. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!